Aqui foi da semana passada, módulo 3, módulo 4. Eu não lembro, acho que eu não expliquei o módulo 4, né? Eu vou explicar ele e a partir daí a gente, havendo dúvidas, e se eu já expliquei, não tem problema, porque é mais uma repetição. Só diminuir um pouquinho aqui. Então, o módulo 4, ele diz respeito... Então, uma vez que, lá no módulo 3, que a gente discutiu semana passada, foram apresentados a concepção do programa, como é que você pensa que seria o papel da escola, quais são as expectativas, usar as experiências, analisar os materiais que você já teve acesso, no módulo 4, a gente vai ter, no caso vocês, vão ter que escolher, de fato, uma plataforma de ação, um modelo pedagógico que vai ser instituído na escola, de modo que todos ali, especialmente na educação física, precisam seguir esse modelo pedagógico. Dentro da proposta do modelo pedagógico, eu trouxe algumas sugestões. Uma delas, o primeiro ponto, nós estamos num momento histórico do Brasil em que a democracia, como uma proposta de organização da sociedade, ela está sob ameaça, porque, tanto na instituição que nós estamos, quanto no próprio governo federal, é cada vez mais comum que nós tenhamos pessoas que ocupam cargos diretivos, que entendam que os demais devem obedecer sem questionar ou sem criticar aquilo que está sendo colocado. Então, o resultado disso, por exemplo, nós estamos numa pandemia, e nesse momento de pandemia, os gestores da instituição, eles querem que todos os professores e alunos retornem às aulas presenciais. E isso é um tema bastante delicado, para não dizer que é um tema problemático. Por que razão? Primeiro, porque ainda existem casos de pandemia, de COVID-19 acontecendo. E, portanto, nós não conseguimos, de fato, superar a pandemia. A gente está num momento um pouco mais tranquilo, porque o número de contaminações e de pessoas internadas diminuiu, mas a pandemia em si, ela não foi completamente superada. Então, existem ainda casos de pessoas perdendo a vida, existem casos de pessoas se contaminando, e, consequentemente, contaminando outros. E a Universidade Federal de Lavras, ela recebe alunos de muitos lugares do Brasil. Então, se nós formarmos toda a comunidade, nós estamos falando aí de 18 mil pessoas. E isso significa que tem gente que virá das mais nojínquas regiões e vão se encontrar todos aqui, dentro da universidade, nas aulas ou nos espaços comuns. Então, existe um receio de que isso possa trazer alguma variante ou possa, enfim, desenvolver um novo surto, né? E a cidade de Lavras é uma cidade muito pequena, ela só tem, basicamente, dois hospitais. E, somando o número de UTIs destinadas à COVID, somam 30. Então, para ter 30 casos na cidade, não é difícil de acontecer. Em média, acompanhando os dados oficiais, gira em torno de 14, 15, até 20 pessoas. Bom dia, Débora. Você está me ouvindo? Bom dia, professor. Então, eu estou começando aqui, tá, Débora? Eu nem comecei a explicar o ponto, só estou dizendo que, num ambiente escolar, a escola precisa instituir um modelo pedagógico que deve ser seguido. E isso está inspirado dentro da ideia de uma sociedade democrática. E eu estou exemplificando que, infelizmente, nós estamos num momento histórico em que a Universidade Federal de Lavras e o governo federal têm posto em xeque esse projeto de uma sociedade democrática. Aqui na UFLA, nós estamos sendo obrigados a retornar às aulas presenciais e muitos alunos estão sendo obrigados a vir também, mesmo que a pandemia não tenha sido completamente superada. E eu dizia que, se nós formarmos toda a comunidade da UFLA, nós estamos falando aí de quase 18 mil pessoas, que virá dos mais longínquos lugares, se encontrando, e não só nas salas de aula, mas nos espaços comuns, no restaurante universitário, na cantina, na biblioteca. E existe um risco alto de que algum surto possa surgir, porque existem muitas pessoas que têm a COVID-19 de maneira assintomática. isso quer dizer que as pessoas têm a COVID, mas o organismo delas não desenvolveu nenhum sintoma. E elas podem contaminar outras, porque elas desconhecem que elas estão com a COVID, porque no corpo delas nada acontece, mas elas podem, em contato com alguém que tem a imunidade mais baixa, ela pode transmitir e aí gerar um surto. E a cidade de Lavras dispõe atualmente de 30 leitos de unidades intensivas para pessoas com COVID. Então, se nós pensarmos em um contingente que seja até menor do que isso, que seja 5 mil pessoas, que é o que virá agora para essa primeira etapa das aulas práticas, 30 casos não é muito estranho. E a cidade, independente da universidade, já tem em torno de 15 a 20 casos, hora ou outra, a gente vê no noticiário que tais e tais pessoas tiveram, contaminaram em torno de um ou dois a cinco casos de morte, quase que diariamente. Então, há uma preocupação muito forte em relação ao que essa forma de gerir a universidade e o próprio governo federal no sentido de pôr em xeque todo o espírito democrático que deveria orientar o nosso trabalho docente. E o resultado desse processo é que nós, professores, alunos e servidores do quadro técnico administrativo, entramos no que chamamos de greve sanitária. Ou seja, a gente continua com as aulas normalmente, nesse formato que nós estamos, mas nós estamos nos recusando a frequentar o espaço da universidade enquanto não houver segurança sanitária. Isso implicaria em uma série de alterações do espaço físico, limitação do número de pessoas dentro do mesmo ambiente fechado, máscaras disponíveis, álcool gel, face shield, que é aquela capa que vai na frente do rosto, entre outros procedimentos que agora não me ocorrem. Mas, enfim, a abertura dos banheiros para maior ventilação, também limitação de pessoas frequentando o mesmo espaço, entre outras coisas, são muitas mudanças que deveriam haver e até o momento a gente não notou que essas coisas tenham sido realizadas. A universidade parece que se mantém da mesma forma como se não houvesse pandemia. Então, o receio de pegarmos ou de contaminarmos ou levarmos a COVID para outras pessoas é muito alto. Lembre-se que a maior parte dos estudantes ainda não recebeu as duas doses e muitos servidores também não. Então, a preocupação é grande, ela é legítima, mas isso coloca em tensão aqueles que ocupam esse cargo da gestão, que estão no cargo da direção executiva da universidade e os trabalhadores de maneira geral, os estudantes de maneira geral. Então, a greve sanitária ela tem a ver com esse modelo de instituição, tem a ver com um modelo pedagógico que nós, como professores, alunos, a gente espera de uma instituição do porte da Universidade Federal de Lagos. Algo assim também está colocado numa proposta de escola. Então, quando uma escola ela se propõe a organizar o seu modelo pedagógico, ela tem que eleger alguns pontos que são muito valiosos, muito importantes. E aqui, eu sugeri para que vocês considerem fortemente um aspecto que vai na direção contrária ao que a gente chamaria de autoritarismo pedagógico ou diretivo daqueles que estão nos cargos de administração. Então, uma das ideias que eu trouxe para cá é o que a gente chama de protagonismo estudantil. Vocês bem sabem que na sociedade brasileira nós precisamos ampliar a noção de democracia. E ampliar a noção de democracia passa, sobretudo, por ter condições e liberdade de usar a própria voz, de emitir os nossos juízos, de discutirmos as nossas ideias nos espaços pedagógicos, especialmente nas escolas e nas universidades. Então, a ideia do protagonismo estudantil significa oferecer e criar meios, condições para que os estudantes sejam porta-vozes dos seus anseios, das suas vontades, das suas expectativas, que não só nós, professores, ou não só a estrutura hierárquica da universidade ou do sistema de educação brasileiro, ele institua nos estudantes o que eles devem ser. Então, quando a gente pensa lá na engenharia, na medicina, no direito, na educação física, essas profissões, de alguma maneira, elas já estão delineadas por um modelo superior, hierarquicamente superior. E, nesse sentido, os estudantes que chegam à universidade, eles, muitas vezes, mais eles são cumpridores desse modelo instituído do que construtores desse modelo. Então, uma sociedade mais democrática implicaria, necessariamente, em dar mais chances, oportunidades, e criar as condições minimamente adequadas para que os estudantes também possam apresentar os seus anseios, as suas expectativas. Isso não deve acontecer só na universidade, isso já deve acontecer dentro da própria estrutura escolar, seja ela no ensino infantil, ensino fundamental, e, sobretudo, no ensino médio, de maneira que essas pessoas sejam, de fato, portadoras de uma noção de cidadania. Então, a noção de cidadania, ela precisa ser desenvolvida ao longo do processo educacional. E, dentro de uma escola, pensar em aulas, pensar em princípios centrais que permitam aos alunos, às alunas, dizerem, discutirem, debaterem, deveria ser já algo que estaria dentro da própria concepção dessa escola. Então, o protagonismo estudantil, o protagonismo juvenil, ele tem a ver exatamente com essa proposta em que os estudantes, eles têm que constituir por eles mesmos, e com a ajuda dos professores, das professoras, esses princípios organizativos de uma sociedade que eles querem. Afinal de contas, por mais que os professores sejam bons, em algum momento eles vão parar, eles vão encerrar a carreira. E aí, os novos professores precisam ser constituídos nesse processo. Então, vocês que estão aqui na universidade e serão futuros professores, vocês precisam, como eu sempre insisto, se verem como professores. Só porque... Ai, desculpem. Eu falando de Covid, e tá aí, né, um espirro nessa hora na sala de aula, já teria pulado uns três. Desculpem, gente. Mas, como eu dizia, então, o primeiro ponto é isso, né, pensar todo o programa educacional em torno de como eu posso organizar os conteúdos, como eu posso organizar as aulas, como eu posso organizar as atividades e, ao mesmo tempo, permitir um diálogo com os estudantes, né, permitir com que eles vão constituindo em cada encontro, em cada aula, oportunidades para eles também tomarem decisões, para que eles também vão se responsabilizando pelas atitudes que eles devem tomar, né. Então, tudo isso é o que nós chamamos aqui de protagonismo estudantil, né. O estudante, ele não está ali como uma massa que deve ser modelada, né, pelo professor ou pela escola ou pela sociedade. o estudante, ele é parte do processo em que nós estamos no fundo, no fundo, pensando uma sociedade de convívio, né, um acordo, um contrato social de convívio entre diferenças. E o estudante, seja em qual estágio ele esteja, ele também precisa ser ouvido, ele também precisa participar desse processo, né, ele não pode ser colocado à parte. Então, uma escola que eu chamaria de uma escola próxima ao ideal, ela, se alguém falasse, Marcio, vamos lá analisar uma determinada escola, se ela é uma escola interessante ou se ela não é uma escola interessante, se as propostas pedagógicas dela são mais avançadas ou não, eu observaria isso, né, quais são as oportunidades que essa escola ou que esse, né, um professor ou professora que se diz democrático, um professor bacana, quais são as chances que ele oferece para os estudantes para que eles assumam o protagonismo durante o seu processo formativo. Pensar isso significa, às vezes, rever a nossa própria condição docente, né, porque, em geral, nós fomos educados dentro de um modelo em que o professor dita tudo o que deve ser feito, como deve ser feito, qual é o tempo, e raramente os alunos, eles têm a chance de entrar nesse debate, e mesmo quando essa chance, ela existe, eles não estão habituados, eles não estão acostumados a participar dessa construção. Então, muitas vezes, eu mesmo, na sala de aula, eu lanço perguntas para os alunos, questionamentos, ou tento criar oportunidades para que eles entrem no debate, e nem sempre os alunos entram, nem sempre eles estão dispostos a conversar sobre os desígnios da sua própria existência profissional ou da sua existência como cidadão. E isso é resultado de uma sociedade pouco democrática. E se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade que dê chance a todos, oportunidades a todos, nós precisamos também aprender a ouvir. E esse é um ponto que é difícil, por isso que eu chamo de princípios. É um princípio que todo professor que atua num determinado ambiente escolar, ele precisa saber qual é a importância do protagonismo estudantil na sua própria organização pedagógica. Então, se vocês quiserem avaliar quando um professor é um bom professor ou não, vocês podem perguntar para ele, mas professor, qual é a importância do protagonismo estudantil na construção do currículo ou na construção das aulas? Se é um professor que está antenado, que está acompanhando as discussões e entende, ele vai entender claramente a pergunta. Agora, se é um professor desatento ou um professor que às vezes não percebe essa participação dos estudantes no processo de construção das aulas, ele vai falar não, quem manda aqui sou eu, tenho que fazer do meu jeito e ponto final. Então, está aí o ponto, né? E isso vai mostrar na hora que vocês forem elaborar o programa educacional, à medida que vocês mesmos consideram professores mais democráticos, a tendência é que vocês criem várias oportunidades para que esse diálogo aconteça. e se vocês forem professores mais autoritários, pessoas que estão pouco dispostas a abrir chance e oportunidade para os estudantes, certamente na organização das atividades serão poucas as oportunidades que a gente vai identificar a construção desse protagonismo estudantil. E esse é um item, no fundo, no fundo, para a gente avaliar a maior abertura ou a menor abertura do diálogo, da construção pedagógica, de atender às expectativas de quem está envolvido com o ambiente escolar. Da mesma maneira que aqui na UFLA, nós professores e servidores e também estudantes, nós estamos reivindicando que a universidade tenha um pouco mais de calma, que a gente possa retornar, talvez, mais à frente, com maior segurança, depois que todos forem vacinados. E aí, se as pessoas que estão nos cargos diretivos têm esse princípio do protagonismo estudantil ou de saber ouvir e respeitar a opinião da comunidade, eles certamente seriam sensíveis a essa questão e falam, não, realmente é razoável esse pedido, vamos aguardar um pouco mais ou então vamos fazer as modificações que são necessárias na universidade para, mesmo que a gente tenha que voltar haja uma maior segurança para todos os envolvidos, porque o último desejo, penso eu, da universidade ou dos envolvidos na universidade é que alguém venha adoecer ou sequer perder a vida, né? Então, quando eu perguntei na reunião do departamento, afinal de contas, se acontecer algo com alguém, quem vai ser o responsável? O que me foi dito é que ninguém vai se responsabilizar. Então, é muito curioso que há uma determinação de retorno às aulas imediato, mas ninguém se responsabiliza ou não quer se responsabilizar caso venha acontecer o adoecimento da própria pessoa ou dos membros da família ou de amigos ligados à família, porque você foi obrigado a ir para um ambiente onde você estaria sujeito à contaminação. Por exemplo, nós estamos há um ano e meio, um pouco mais, isolados dentro de casa. Aqui em casa, a gente só sai em situações muito específicas para comprar uma coisa ou outra e mesmo assim com muitos cuidados. A gente tem evitado a todo custo frequentar ambientes com aglomeração de pessoas. E agora, como eu sou um empregado, então eu sou obrigado a ir para o espaço da instituição e lá eu estou sujeito, enfim, não está escrito na testa de ninguém quem está contaminado e quem não está. Então, se chegar ao caso de uma pessoa contaminada entrar em contato direto e se ela não usar máscara, se ela não fizer a higienização mínima, há uma grande chance de contaminação. E se isso acontecer, quem vai ser o responsável? Porque o meu desejo como professor deve permanecer em casa até que haja segurança sanitária ou que a universidade promova as alterações estruturais que significaria ampliar os espaços ou diminuir o número de pessoas para frequentar esses espaços, garantir a ventilação, enfim, todos os princípios que a Organização Mundial da Saúde institui para que haja um retorno às aulas com segurança. se nada disso é atendido e se só há uma obrigação, eles estão ameaçando cortar os nossos salários quem não voltar, então eu me sinto obrigado, até porque eu dependo do salário para pagar as minhas contas, então me vejo obrigado a ir para o espaço da universidade mesmo à contra-vontade, correndo o risco de me contaminar ou até adoecer e perder a vida, ou de outras pessoas vinculadas a mim também acontecer a mesma coisa. Então de quem é responsabilidade? E aí neste caso fica claro que a universidade e aqueles que estão determinando esse retorno não querem se responsabilizar pela contaminação, doença e morte de ninguém. Então aí fica muito complicado, porque nós somos obrigados a fazer algo do qual ninguém quer assumir a responsabilidade, se eu perder a minha vida como é que fica a minha família? Então esse é um ponto delicado, por isso que nós estamos nesse momento fazendo esse tensionamento com a instituição no sentido de que, olha, esse modelo de universidade que vocês querem não é o mesmo modelo de universidade que nós queremos. Por isso que a gente diz, a gente tem tentado divulgar essa, esqueci o nome, mas enfim, a gente está defendendo a ideia de que a universidade não tem dono, né? Todos nós pertencemos à universidade, da mesma maneira que todos que estão numa escola também pertencem àquela escola, a escola não é do diretor, a escola não é do secretário de educação, nem do governador ou do presidente, a escola é um projeto social importante e que todos devem ser ouvidos, todos devem ter a oportunidade de exprimir o seu desejo por essa escola. Então se a escola que aí está não nos atende, a gente tem que ter a chance de poder discutir e pensar um outro modelo de escola. E nessa proposta do programa educacional, de alguma maneira, vocês também vão ter a oportunidade de repensar a escola, né? Porque a tendência é que vocês reproduzam no programa educacional a escola que vocês tiveram acesso. E ela tem os seus, os pontos altos, né? Os pontos são legais, mas ela também tem os seus pontos que são ruins, né? O que deveriam ser revistos. E na medida em que vocês vão formular o programa educacional, vai ficar claro também se vocês querem repetir esse mesmo modelo educacional que vocês tiveram ou se vocês já começam a pensar uma escola de fato alinhada com esse novo tempo que nós estamos querendo, né? Que ainda não aconteceu, mas ele poderia vir acontecer. Ou no caso da universidade, né? A universidade que eu espero, que eu quero, é uma universidade que a gente seja ouvido, pelo menos. Que a gente tenha a oportunidade de exprimir as nossas ideias sem medo, sem ameaça, né? Sem coação, intimidação, que infelizmente é o que vem acontecendo com todos aqueles que aderiram à greve, né? Ameaça de corte salarial, eles querem impedir a gente de ter acesso ao campus virtual, impedir acesso aos e-mails, à instituição, tudo para caracterizar que nós não estamos trabalhando e a greve sanitária não quer, nós não estamos falando de parar de trabalhar, a gente só não quer frequentar o espaço onde pode conter contaminação, né? Portanto, nós estamos defendendo a vida, mas nós queremos e estamos dispostos a manter o nosso trabalho. E como a instituição não quer isso, ela quer barrar, ela quer cortar o acesso ao campus virtual, nesse meu caso aqui, ao Classroom, ao e-mail institucional, ao SIG, enfim, todos esses programas que a gente depende para a gente continuar trabalhando, eles querem barrar para as pessoas que aderiram à greve. Então, isso cria uma situação muito intimidadora. E na escola, a situação também não pode ser assim, não é assim que eu quero a universidade, não é assim que eu espero construir uma escola que esteja ligada, antenada com os anseios de uma sociedade mais democrática. Mas, seja como for, quando vocês forem descrever, vão ficar mais explícitos ou menos explícitos esses anseios todos. Eu chamei a atenção para o protagonismo estudantil, mas pode ser que vocês queiram colocar outros elementos com maior importância. Talvez o protagonismo estudantil não seja algo prioritário, talvez hajam outros elementos. E aí, eu desenvolvi, então, outros pontos. é óbvio que tem muitos e muitos outros que poderiam ser inseridos aqui, mas em função do espaço, do tempo, eu escolhi só alguns. Então, o primeiro seria o protagonismo estudantil. O segundo tem a ver com o incentivo aos projetos de vida que permitam maior desenvolvimento individual. Por exemplo, você tem as aulas regulares, no caso, por aula de educação física, mas, eventualmente, você encontra entre os estudantes aqueles que são, assim, muito dedicados, eles gostariam de aperfeiçoar as suas habilidades, que eles já desenvolvem na aula, mas a aula, pelas características que ela tem, nem sempre ela permite isso. Então, nós chamamos de atividades complementares, né? Então, tem a aula regular, você tem lá 50 alunos, etc., misturado, mas, às vezes, você pode desenvolver dentro dessa escola essas atividades complementares que podem se dar dentro do espaço escolar ou fora dela. Então, por exemplo, eu gosto muito de caminhada, eu gosto de caminhar na trilha, no mato, então, eu não consigo fazer isso em um ambiente escolar, mas eu poderia, em última instância, convidar os estudantes que quiserem para eles virem comigo em determinados dias e a gente fazer uma trilha, fazer uma caminhada, frequentar espaços que a escola nem sempre ela permite, né? Ou pedalar, ou, sei lá, fazer corrida, ou, sei lá, natação, enfim, esses projetos, né, que a gente chama de projetos de vida, tem a ver, por exemplo, tem um aluno lá que gosta de dança, né? E, na escola, o que é oferecido para esse ou para aquela aluna, às vezes, é só algo bem inicial, mas, às vezes, tem algum aluno ou aluna que gostaria de se desenvolver mais na dança. Então, um professor ou uma professora poderia propor para um grupo de interessados que eles, olha, vamos desenvolver uma companhia de dança, ou seja, uma dança popular, né, sei lá, um maracatu, ou coisas que o valha, né, um samba, o que for, danças de salão, enfim, o que for, e aí só iriam para essas atividades aqueles alunos que têm uma feição maior por aquilo e que querem se envolver diretamente, né? Por exemplo, a Luciana, minha esposa, ela está propondo uma ação de, como é que é o nome daquilo? Agora me fugiu o nome, mas seria ligado a movimentos corporais, né? Então ela tem as atividades dela como professora normal, só que ela quer, ela convidou um conjunto de pessoas, incluindo estudantes, para eles se encontrarem com ela num projeto de extensão que eles desenvolvem esse saber, né, essa sabedoria relacionada ao corpo, que envolve alongamento, que envolve exercícios físicos, que envolve noções, né, de convivência, então é bem bacana o projeto que ela, se não me engano, chama Contato, né, o projeto que ela desenvolve, e é uma atividade de extensão, uma atividade que ela faz para além da própria aula, então esse modelo, né, ou esse modelo pedagógico que eu chamei aqui a ser instituído na escola, tem a ver com esses projetos de vida, né, de você diagnosticar entre os estudantes quais são as predileções, os desejos, as expectativas, e eventualmente propor que alguns desses projetos possam ganhar, assim, como se fosse um projeto de extensão dentro do ambiente escolar, né, então o teatro, dança, dança de rua, sei lá, basquete de rua, rap, batucada, samba, eu, por exemplo, na época da escola, eu participava da banda, né, da escola, de fanfarra, né, que a gente participava com os instrumentos musicais, e eu achava muito legal aquela atividade de operar os instrumentos musicais, ainda que fossem naquele estilo tradicional, né, com tão, com tambor, repique, etc, então ele é um modelo mais, digamos assim, mais marcial, mas tinha o trombone, tinha vários instrumentos, né, e aí, a cada ano, a gente ia experimentando um novo instrumento, né, o professor, ele, curiosamente, quem fazia isso era o professor de educação física, era ele que era o maestro, né, da banda, da escola, e aí ele, a gente, por exemplo, eu queria fazer, sei lá, o tambor, né, batida, simples, então, num dado dia, ele chamava todos que estavam interessados, e aí, aqueles que demonstravam uma certa noção rítmica, compunham aquele grupo, assim, a mesma coisa do saxofone, do trompete, e de outros instrumentos, né, então, ele ia selecionando entre todos os interessados, aqueles que já tinham uma certa noção de como fazer aquilo, né, então, a mesma coisa poderia valer para a dança, tem vários estudantes que talvez queiram dançar, mas sempre tem um ou outro que já tem uma noção mais clara, quando você pede para fazer um giro no mesmo eixo, ou um salto, ele já tem aquilo um pouco mais desenvolvido, né, a mesma coisa se você quer fazer uma escolinha de treinamento de futebol, pode ser que tenham iniciantes, mas em geral, as escolinhas de treinamento, elas acabam valorizando mais aqueles que já querem, já tem uma noção, mas eles querem se aperfeiçoar ainda mais, né, então, no voleibol, na natação, eu nunca vi, mas pode ser que tenha também escolinhas de ciclismo, né, ou mesmo de escalada, você não vai por uma montanha, uma pessoa que não tenha a menor noção, né, de como amarrar uma corda, de como fazer a, enfim, como é que você faz a suspensão do seu corpo nas pedras ou no rapel, então, esses projetos, em geral, eles acabam olhando com mais atenção para aqueles que têm maior vontade, né, mesmo que a habilidade deles ainda não esteja desenvolvida, mas a vontade é um elemento central para que a gente desenvolva qualquer habilidade, né, então, eu quero aprender inglês, mas se eu não me dedico a isso, a chance de eu aprender é muito baixa, e geralmente quem está interessado já está indo atrás, já está lendo, já está tentando aprender, o que ele precisa muitas vezes é só uma orientação mais cuidadosa de como continuar esse trabalho, então a mesma coisa vale para o teatro, para os esportes de maneira geral, para as lutas, né, então uma pessoa que gosta de lutas, ela pode, vamos supor, um professor bacana, uma professora inteligente, daria oportunidade nas aulas de experienciar uma situação de luta, por exemplo, a capoeira, só que alguns alunos, eles têm aquilo muito mais arraigado, muito mais profundo, e eles querem montar um grupo de capoeira, então, neste caso específico, você até pode, se você tiver a habilidade mínima necessária, você pode convidar, então, os estudantes que estão mais motivados, interessados, a compor esse grupo de capoeira, e aí você pode convidar mestres ou especialistas para ajudarem também a desenvolver essas habilidades que já estão ali de alguma maneira aparecendo, em princípio, pela vontade, mas no segundo momento, pela habilidade que esse indivíduo interessado, ele acaba desenvolvendo, e aí você organiza esse grupo, a mesma coisa em relação ao teatro, ou em relação à dança, ou em relação às ginásticas, tem muitos estudantes que gostam de atividades ginásticas, e eles querem se desenvolver cada vez mais, ou no futebol, onde quer que seja, então, esse segundo item, ou esse segundo ponto, tem a ver com incentivar, estimular, e ajudar a desenvolver esses projetos de vida, que vão permitir para cada estudante que eles desenvolvam, tem um desenvolvimento individual maior do que se isso não existisse, então, todas as atividades complementares, que são complementares às aulas, elas são interessantes nesse sentido, eu me lembro que quando eu estava na escola, eu sempre queria muito aprender a nadar, e na escola que eu estudei não tinha piscina, mas eu me lembro de uma situação que eu fui no SESC, aquele Serviço Social do Comércio, e lá na cidade onde eu estava, tinha a piscina, e aí quem dava aula lá era o meu professor de Educação Física, ele falou, olha, por que você não vai no SESC? Eu nem conhecia o que era SESC, eu só conhecia a escola, ele falou, vai lá no SESC, você se inscreve, e lá tem um projeto de natação, e você pode aprender, e aí eu fui, então, eu não consegui, por intermédio da escola, mas eu consegui por intermédio do professor que trabalhava na escola e que convidou, né, a mim e outros que queriam se aperfeiçoar mais na natação, para que eles fossem naquele ambiente, e ali eu comecei a dar as minhas primeiras braçadas, né, então, tudo isso tem a ver com esse ponto que é o incentivo aos projetos de vida, e às vezes tem alunos que têm ideias, ou vontades, que a gente nem conhece, eu estou falando na educação física, mas poderia ser, por exemplo, na área de ciências, ou na área de história, ou na área da língua portuguesa, na área da biologia, né, às vezes tem um aluno que quer fazer observação de pássaros, né, ou ele quer investigar compostos químicos, ou ele quer, sei lá, aprender a desenvolver um sarau literário, né, ou então ele quer desenvolver, sei lá, língua estrangeira, né, entre outras coisas, então todos esses incentivos, né, aos projetos de vida que permitam maior desenvolvimento individual, ao meu ver, eles, se uma escola se diz ser uma boa escola, eu observaria isso, né, quais são os projetos, quais são as ações que atendem, ou buscam atender essas expectativas dos estudantes, então, se uma escola se diz ser uma excelente escola, mas ela não, não valoriza o protagonismo estudantil, e não há projetos, né, ações complementares à escola, eu já olharia com certa desconfiança o argumento que ela se propagandeia como uma melhor escola do que outras, né, e aí eu observaria outras escolas a fim de identificar quais delas têm esses elementos de alguma maneira desenvolvidos, ou pelo menos do ponto de vista dos documentos, ela abre essa oportunidade para que os professores possam desenvolver. Na minha família, eu tive várias professoras, minhas tias, primas, e uma das minhas primas, que era professora de educação física, ela, quando ela retornou e começou a trabalhar, ela propôs um projeto de, na época, ela se chamava de jazz, né, que era uma dança, né, não sei assim explicar em detalhes, mas eu lembro que várias meninas e estudantes entraram nesse projeto do jazz, né, e elas, eu me lembro que elas usavam uns meiões, assim, nas canelas, era bem interessante, e de vez em quando elas faziam exibições, né, ou seja, apresentações, e era um projeto que essa minha prima, ela trouxe, assim, ela veio recém-formada da Universidade Estadual de Londrina, e quando ela chegou, ela, a escola abriu espaço, ela convidou as meninas, né, que queriam participar, e várias participaram, e aí elas começaram a fazer isso lá no clube social da cidade, já que na escola não tinha as condições que elas queriam, então lá no clube elas se encontravam semanalmente, e elas iam desenvolvendo, então noções bem elementares de movimento, giros, saltos, entre outras coisas, e coreografias, né, e isso foi uma coisa bem legal, né, mesmo para nós que éramos meninos, a gente não, não sabíamos direito o que era aquilo, mas a gente reconhecia naquela atividade uma atividade bem interessante, e esses projetos complementares, eles são fundamentais na vida de qualquer estudante, e eu penso que é um dos bons critérios para nós identificarmos uma escola mais avançada do que outras, inclusive na escola em que eu estudei, nós tínhamos noções de técnicas agrícolas, né, então, além das aulas regulares, na escola em que eu estudei, pelo menos por um período da minha vida, nós aprendimos a plantar, plantar, a noção básica, né, de como cultivar uma horta, fazer adubação, fazer, molhar, né, enfim, manter, abastecer o ambiente e aquilo fornecia as hortaliças que acabavam virando as nossas refeições na escola, e em se envolver com aquilo, melhor, ter um tempo dentro da escola para nós nos envolvermos com aquilo era uma coisa muito interessante, então, na escola que eu estudei, nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas industriais que ensinavam a gente a mexer com furadeira, com essas ferramentas, todas, martelar um prego, sei lá, trabalhar com uma talhadeira, noções bem elementares, né, não é nada sofisticado, cortar uma, serrar uma tábua, coisas bem elementares, mas que são importantes na constituição da vida de qualquer pessoa, né, então, nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas industriais, técnicas comerciais, o que que era? Aprender a montar uma pasta, na época não tinha computador, então, a gente mexia com a máquina de datilografia, arquivar, arquivar documentos, lidar com agenda, fazer noções básicas de contabilidade, né, tudo isso no que seria considerado o ensino fundamental, né, quando eu estava ali do quinto ano, do quinto ao sétimo ano, que acho que é quando eu tive acesso a isso, então, foram mais ou menos três anos, né, em que a gente aprendeu a lidar com essas coisas e a cada a cada ano a gente ia aperfeiçoando mais, então, quem estava no quinto ano tinha uma noção bem elementar, quem estava no sexto já melhorava, no sétimo, no oitavo, né, bom, então tinha técnicas industriais, técnicas comerciais, técnicas agrícolas e, acho que era técnicas para o lar, né, mexer com noções básicas de culinária, aprender a fritar, aprender a mexer com o forno, lembrem que eu tinha, na época, uns 11 anos de idade, entre 11 e 13, mais ou menos, isso é, pode parecer algo menor, mas isso é muito importante, né, você aprender a lidar com os objetos da cozinha, né, aprender a triturar, aprender a cortar, etc, então as técnicas para o lar, elas eram técnicas que envolviam atividades domésticas, mas eram fundamentais para permitir uma certa, entre aspas, independência, né, então eu aprendi a cozinhar muito cedo, né, não que eu seja um cozinheiro, mas aprendi a ter noções de lidar com o fogão, com o forno, mexer com os equipamentos, por intermédio da escola, e é uma pena que esse projeto, que existia na época, depois ele foi cortado, ele foi vetado pelo governo na época, mas pelo período que eu estudei, eu considero que essas atividades complementares, elas eram, assim, foram muito importantes para a minha vida, né, mesmo hoje, né, eu olharia uma escola, essa escola, sei lá, mais avançada, uma escola do século XXI, eu observaria esses aspectos, ela incentiva noções básicas de economia doméstica, noções de manutenção da casa, mexer com fio elétrico, sabe, eu acho, eu penso, pode ser uma ingenuidade da minha parte, mas eu penso que essas atividades complementares, elas indicam uma escola bem interessante, uma escola bem importante, e no modelo pedagógico, que se eu estivesse aqui escrevendo esse programa educacional, certamente eu iria tentar contemplar, se não todos, porque é impossível dar conta de muita coisa, mas pelo menos alguns, e aí vocês fiquem, como o trabalho vai ser feito, cada um vai pensando, né, para si, o que é importante, o que você, como futuro professor, considera que é importante que nessa escola que você quer ajudar a construir, o que ela tem que ter, né, e o que você, qual é o teu grau, de comprometimento com esse tipo de ação. Bom, só um pouquinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, porque aí também eu vou bebendo água, tá? Nenhuma pergunta? Acho que vocês estão entendendo, então eu vou para o terceiro ponto. Então, o terceiro ponto é o que eu chamei aqui de noções de acolhimento, né, são estratégias para receber novos alunos ou aqueles que apresentam dificuldades pessoais ou dificuldades individuais. Nós sabemos que dentro do ambiente escolar, numa turma de, sei lá, de entre 30 e 50 alunos, existem pessoas que têm níveis de entendimento, níveis de compreensão que diferem entre si, né, então, como professor ou professora, a gente sempre pensa que todo mundo está acompanhando no mesmo patamar, mas nem sempre isso acontece, né, às vezes há diferenças entre os estudantes, entre os meninos e as meninas, entre os, sei lá, os que são mais habilidosos e os menos habilidosos, entre os que estão mais atentos e os que estão menos atentos, ou aqueles que têm déficit de atenção e hiperatividade, entre outras coisas. Então, essas diferenças, elas vão compondo, né, o que nós chamaríamos aí de uma espécie de ecologia, né, ecologia pedagógica, de maneira que você vai ter na sua turma muitos matizes, né, e aí um bom professor, uma boa professora, ela seria capaz de identificar quem são esses sujeitos, mas não só para identificar quem está acompanhando e quem não está, mas, acima de tudo, apresentar uma proposta de acolhimento dessas pessoas, né, então, numa escola, é muito comum um aluno que veio de uma outra cidade ou que teve problemas em um determinado local e muda de escola, é muito comum você estar recebendo gente nova na escola durante quase o ano todo, né, então, essa noção de acolhimento, ela parte do princípio que você não vai ter uma turma regular do começo ao fim, você, a tua turma, ela vai oscilar entre os estudantes que se estão matriculados regularmente, aqueles que estão chegando, aqueles que eventualmente estão saindo ou que estão ficando para trás, então, essa noção de acolhimento tem a ver com a maneira como você vai lidar com essas variações dentro da própria turma, e também tem pessoas que estão matriculadas desde o começo, normal, mas aí, por razões que teremos que pensar, elas apresentam alguma dificuldade a mais, né, às vezes ela está tendo problemas dentro de casa, né, ou os pais estão separando, brigando, ou então, às vezes, o pai perde emprego, ou a mãe, sei lá, tem uma doença, então, tudo isso, de alguma maneira, vai afetando o desempenho, né, a motivação dos estudantes, e aí, um bom professor, uma boa professora, seria capaz de, primeiro, identificar que algo está acontecendo, e, segundo, ela teria uma estratégia, né, portanto, é aquilo que eu chamo ali de noção de acolhimento dessa pessoa, eu acho que eu narrei já para vocês, eu não sei se vocês estavam no dia que eu falei, de uma aluna que sofria abuso sexual, porque ela vivia dentro de uma casa com a mãe, e o padrasto, e o padrasto estava abusando da menina, e ela devia ter nove anos de idade, né, então, essa menina, ela já, a escola, geralmente, é o primeiro local que vão, que haverá manifestações de que algo não está funcionando bem, ela, até então, ela era uma menina muito ativa, brincalhona, e, de repente, ela mudou o comportamento e ficou mais retida, né, ela não participava, no dia que eu fui na supervisão de estágio, ela sequer participou da aula, né, então, a aula estava transcorrendo na quadra, ali, com todas as crianças, e ela ficou afastada, lá na tela, né, que fica atrás do gol, lá quietinha, lá, assim, sem se envolver com ninguém, e aí eu perguntei para o professor, né, o que estava acontecendo, e ele me narrou essa história, né, que a menina sofria abusos sexuais dentro de casa, e eles estavam com dificuldade de lidar com a situação, porque a única renda que a família tinha era do padrasto, e a mãe não tinha uma fonte de renda própria, se eles denunciassem, o padrasto iria preso, e a família passaria necessidade, então, é uma situação bem complexa, mas a criança, né, ela é a principal vítima, né, então, ela, de alguma maneira, o estudante, ou a estudante, eles demonstram que há algo, há algo diferente, e aí vai depender da sensibilidade, né, do cuidado do professor ou da professora em relação àquilo que o estudante manifesta, então, ter, estabelecer, dentro do modelo pedagógico, essas noções de acolhimento, significa solicitar a todos os professores e todas as professoras que eles sejam capazes de perceber, né, uma mancha roxa no corpo do aluno ou da aluna, um comportamento adverso, ou mesmo, que nada disso seja visível, que você, no contato, né, diário, no contato com os estudantes, que você perceba que algo, né, ou no desempenho das provas ou das atividades, que você perceba que há ali, talvez, uma dificuldade pessoal que precisa, às vezes, só de um incentivo, né, de uma palavra de apoio ou de uma ajuda nos limites do que você pode fazer, né, então, essas noções de acolhimento, nesse modelo pedagógico a ser instituído na escola dos meus sonhos, digamos assim, elas estariam bem explícitas e, se eu fosse, então, como eu disse a vocês, fosse convidado para averiguar se uma escola, ela é uma boa escola ou não, eu perguntaria sobre quais seriam as noções de acolhimento que a escola desenvolve, se a escola é uma escola avançada e com professores bem competentes, imediatamente, eles já sabem do que eu estou perguntando e se for uma escola que não presta atenção, não se importa com isso, eles sequer, talvez, entendessem a minha pergunta, eles sequer saberiam do que eu estou falando quando eu digo sobre noções de acolhimento. Então, é essa um pouco, né, seguindo um pouco mais, bom, se alguém quiser fazer pergunta, me permite beber água. O quarto ponto seria os processos de acompanhamento das etapas avaliativas, né, então você está lá desenvolvendo suas ações pedagógicas, né, a ação pedagógica é o que você quer que aconteça com determinados alunos e como você vai fazer para isso, você utiliza as aulas, utiliza os conteúdos das aulas, utiliza os aparelhos, os instrumentos que no caso da educação física você pode lançar a mão, então bola, corda, enfim, diversos materiais, tudo isso para, ao final, você ajudar essa nova geração a se desenvolver plenamente, né, então esse é o princípio básico do projeto escolar na sociedade democrática, né, então você, eu, por exemplo, como professor, a última coisa que eu quero é que um aluno diga amém, né, ou sim senhor ou não senhor ao final de uma aula, para mim isso seria a minha derrota completa, né, o meu maior desejo, embora eu nem sempre consiga ter isso, é que um aluno ou uma aluna entre no debate, né, a profe, entre no sentido de debater as ideias, né, de pensar junto comigo, como a gente consegue, eu conseguiria ir mais além do que eu como professor e de maneira individual fui capaz de pensar. Então, a minha glória como professor é quando o aluno começa a participar ativamente das aulas, quando isso acontece, significa que eu estou indo no caminho certo, e quando há o silenciamento, significa que ainda não, não, não consegui chegar no ponto desejado, né, acho que se um dia eu tiver uma turma bastante participativa, envolvida, né, debatendo as ideias, significa que as minhas aulas estariam indo muito bem, e quando eu tenho turmas que os alunos não participam, né, ou não frequentam a aula, etc., significa que não está legal, preciso repensar, mexer em alguma coisa. Mas aqui, em relação à atividade que eu estou apresentando nesse quarto ponto, é acompanhar, então, eu, dentro da, da maneira como nós organizamos as etapas, né, da escola, a gente pensa em momentos com provas, né, com algum tipo de instrumento avaliativo, e esses instrumentos avaliativos, eles servem tanto para aferir os que estão acompanhando o que você está propondo, quanto também identificar, detectar aqueles que não conseguem acompanhar, né, então, por exemplo, eu estou propondo para vocês fazerem um programa educacional, ou mesmo essas atividades que eu peço semanalmente, se tem alunos que não estão atendendo, eu preciso fazer uma interpretação do porquê é que ele não está conseguindo fazer, ele não está fazendo porque ele não entendeu, ele não está fazendo porque ele simplesmente desistiu de fazer, ou ele não está fazendo porque, enfim, ele, sei lá, tem algum outro problema, então, cada etapa avaliativa, ela vai permitir identificar quem está indo bem, ok, na média, com resultado suficiente, e quem tem um resultado insuficiente, então, os que estão atendendo, de maneira suficiente, beleza, você vai seguindo, mas o que você faz, ou o que você faria, com os alunos que têm um baixo rendimento escolar, pensando que você instituiu um modelo pedagógico interessante, com etapas avaliativas bem criteriosas e cuidadosas, então, o que é que você, quando você identifica que o aluno não teve o desempenho esperado, o que você vai fazer a respeito disso? Então, é esse quarto ponto que eu estou questionando aí, então, você, então, pensou as etapas avaliativas, duas, três, quatro, eu não sei, mas, em algum momento, você vai identificar que tem alunos que não conseguem atender plenamente aquilo que foi solicitado, e aí, minha pergunta é, o que você fará nos casos de baixo rendimento escolar? Que ação você iria propor para tentar trazer aquele aluno? Vamos pegar um exemplo, você está ensinando, sei lá, futsal, um exemplo, não sei se é um bom exemplo, mas vamos supor que você está ensinando futsal, e aí, você pede para os alunos conduzirem a bola, deslocando a bola do começo até o fim da quadra, indo e voltando, passando a bola, etc., fazendo toques, um toque para cada um, sei lá, você vai desenvolvendo uma série de estratégias em que você vai perceber ali, no movimento de cada um, que alguns fazem isso de maneira plena, demonstrando alguma habilidade, e vão ter alunos que não estão conseguindo fazer, executar aquilo como esperado, ou no vôlei, você pede para fazer manchete, toque, saque, entre outras coisas, se você quiser pensar na dança, você pede para o aluno fazer um salto com a perna estirada, ou então um giro, e aí você vai percebendo aos poucos que, sei lá, 80% da turma desempenha bem a atividade, mas tem 20% que não desempenha, ou se for no ensino mais inicial, você pede para ele fazer um giro, uma cambalhota, e aí um não consegue fazer, então a pergunta que está colocada aqui é, o que você vai fazer com aquele que não está atendendo ou não está demonstrando a habilidade que você gostaria que ele tivesse? Então, essa é a questão que, num modelo pedagógico a ser instituído na escola, precisa ser pensado, o que fazer com os alunos que têm baixo rendimento escolar? Via de regra, o que a gente percebe é que a universidade, ou melhor dizendo, a escola, ela é punitiva, o que quer dizer com isso? Que o aluno que tem baixo desempenho escolar, ele reprova, ou seja, ele é retirado do seu grupo de convívio e punido com a retenção de mais um período na escola, essa é a regra que a gente vê. Não há problema de você, nesse programa educacional, você falar, não, eu acho que é assim mesmo, o aluno que não desempenha bem tem que reprovar e atribuir nota baixa e se ele não tiver um somatório de nota suficiente para aprovar, ele vai reprovar. Então, não tem problema de você continuar com esse modelo. Agora, se você não concorda com esse modelo, se você fala, a reprovação ela não é o caminho, não é um bom caminho, eu ia dizendo, ou pelo menos não é um único caminho. Então, o que você faria? Lembre-se, são pelo menos dois momentos de identificação disso. Um é aquele momento do processo em que você está propondo uma atividade e o aluno já demonstra ali uma dificuldade. E outro é a somatória dessas dificuldades todas que vão culminar num baixo desempenho total e, portanto, numa reprovação. Lembre-se que no ano seguinte, aquele aluno que foi seu aluno nesse momento, ele continuará sendo seu aluno, só que ele vai estar mais experiente. Então, e aí? No ano seguinte, imaginando que ele continue apresentando as mesmas dificuldades, você vai reprová-lo novamente? Quantas vezes você vai reprovar? Você vai usar palavras duras, ofensas, humilhações? Então, essa pergunta que está aí nesse ponto é uma pergunta interessante para a gente pensar como professor, porque é isso, então você está no processo de acompanhamento das etapas avaliativas, você, em geral, usa isso para diagnosticar os que estão indo bem e os que não estão indo bem, e o que você vai fazer com aqueles que não estão indo bem? Você vai simplesmente reprovar? Ad infinitum? Até que esse aluno desista da escola? Até que ele se considere alguém incapaz? Ou você vai pensar de uma outra maneira? Então, como eu falei para vocês, se eu estivesse avaliando uma escola, certamente seria uma das minhas perguntas, quais são os processos acompanhamento ou de um professor, quais são as suas etapas avaliativas e o que você faz com aqueles que não têm um bom desempenho? E aí, um bom professor, uma boa professora, seria capaz de formular toda uma construção do que fazer com um aluno ou uma aluna que não está desempenhando bem. ainda que possa haver divergências entre a postura que eu entendo como que deveria ser e a postura que ele ou ela entende que deve ser. Mas o fato é que um bom professor ou um bom professor tem isso claro na cabeça. Antes de se tornar professor ou professora, ele já sabe qual é o trabalho que precisa ser feito em relação àqueles que apresentam um desempenho baixo. um baixo desempenho nas aulas. Porque não dá para você ser professor ou professora numa escola desconsiderando essa situação. Infelizmente, ela faz parte do nosso trabalho. E aí, um bom professor ou uma boa professora já tem claro e ele vai dizer mais ou menos como ele está pensando esse processo. Se ele vai fazer atividades de recuperação, se ele vai considerar outros elementos, enfim, por aí vai. Você vai aplicar uma prova extra, se ele vai dar nova chance. Enfim, tudo isso faz parte desse processo de análise do desempenho, do bom desempenho, porque um bom professor consegue identificar quem são os alunos que estão indo muito bem e ele também tem a obrigação de saber os alunos que não estão indo tão bem. E a pergunta é o que você vai fazer com aqueles que não estão indo bem. Então, isso faz parte do que eu estou chamando aqui de definição de um modelo pedagógico a ser instituído na escola. E cada um de vocês, na hora que for fazer o programa educacional, vocês vão tratar desse ponto, ou seja, como é que você pensa as etapas avaliativas, então, como é que você está organizando as etapas avaliativas, você vai aplicar a prova, vai fazer observação, vai fazer diários, anotações, eu não sei exatamente o que cada um vai fazer, mas estão vários instrumentos avaliativos, mas, sobretudo, uma vez identificado que existem alunos que não estão indo bem, o que você vai fazer? Porque, veja, tradicionalmente, na educação física, o critério que prevalece, do qual eu discordo, é o critério de habilidade. Eu peço para o aluno, por exemplo, eu me lembro de no basquetebol, o professor pedia para fazer 10 lançamentos de bola ao sexto. Quem acertava as 10 bolas, ganhava 10, quem acertava 9, ganhava 9, quem acertava 8, e assim por diante. Então, se você arremessasse a bola e acertasse só 3, você ganhava 3 de nota. Então, o professor que eu tive na época, ele trabalhava com esse critério. A pergunta que nós temos que fazer é, isso é critério avaliativo? Ou chute da bola ao gol, ou saque, ou cortada, ou, sei lá, entenderam? Acertar a bola em um determinado ponto. ponto. Então, na educação física, lamentavelmente, os critérios das habilidades, eles acabam prevalecendo sobre outros critérios. E eu, particularmente, nunca achei, ou nunca concordei, que esses eram bons critérios avaliativos. Porque eles acabavam privilegiando sempre os alunos que, de alguma maneira, tinham mais habilidades, e punindo justamente aqueles que deveriam ser ajudados nas aulas. Então, na aula, pelo menos nas aulas que eu fiz, no caso, o rapaziada gostava de futsal. Então, aqueles que tinham mais habilidade no futsal, acabavam tirando as maiores notas. E os que tinham menos habilidades, que não dominavam bem a bola, não sabiam chutar bem ao gol, etc., portanto, os menos habilidosos, eram os mais mal avaliados. Só que, pela lógica do princípio pedagógico de qualquer ambiente escolar, deveria ser o contrário. Então, se eu tenho um aluno que já sabe jogar, o foco das minhas aulas deveria ser em ajudar aquele que não sabe. Por exemplo, eu vou entrar na aula de inglês. Eu não sei inglês. Usando o princípio que a educação física adota, então, se na minha turma já tiver um, dois ou três alunos que já sabem falar inglês, eles já estão aprovados. E aqueles que não sabem, que é o meu caso, ou de outros, eles estariam reprovados. Então, a pergunta é, e aí? Vai ficar reprovando quem não tem habilidade o tempo todo? Ou vai desenvolver uma ação pedagógica que permita com que aquele aluno ou aquela aluna que não tem uma habilidade tão boa quanto os demais ele possa também atingir aquela habilidade esperada? Então, o modelo avaliativo adotado na educação física, ele carece de maior fundamentação pedagógica, porque, ao privilegiar os mais habilidosos, você declara que você não sabe ensinar. Literalmente, é isso. Eu vou dar aula de capoeira, aí eu vou lá, aplico lá, a pessoa dominar certos movimentos da capoeira, ele vai lá e consegue fazer tudo bem aqueles movimentos, eu dou nota máxima. Aí eu peço para os demais fazerem, eles não conseguem fazer nenhum giro, nenhum movimento, um AU, etc. Então, eu vou dar nota zero para ele? E aí? O que eu faço nas aulas? Eu só vou, reincidentemente, eu vou valorizando os que sabem e punindo os que não sabem? como é que fica o meu papel como professor ou professora de educação física se eu não desempenho instruções para ajudar os que sabem menos? E aí, isso talvez explique por que é que tem tanta gente que odeia a educação física, porque esse modelo avaliativo da educação física de privilegiar os mais habilidosos e de punir os menos habilidosos faz com que muitos estudantes que não são tão bons, porque só trabalham com futebol ou futsal e a pessoa não tem habilidade no futsal, ela acaba por desistir. Não quero, quer ser a mesma coisa? Não quero mais jogar, não quero participar de nada. E aí vai entrar com mil desculpas para não participar de nada. E aí, historicamente, isso vem acontecendo. Então, chega no ensino infantil, as aulas da educação física são maravilhosas, porque ela é inclusiva, ela permite todo mundo participar, sempre é uma diversão, todas as crianças adoram. Chega no ensino fundamental, começa a entrar os princípios da competição. E aí, dentro do princípio da competição, os mais habilidosos são preferidos e os menos habilidosos são preferidos, eles são deixados de fora. Então, num jogo de vôlei, por exemplo, que só tem 12 jogadores e eu tenho 40, então, seguindo esse raciocínio, eu vou colocar na quadra os mais habilidosos, que já, por sua característica pessoal, interesse, já sabem mais do que os demais. Então, numa aula de 40, 50 minutos, esses mais habilidosos vão ocupar a centralidade daquele espaço e os menos habilidosos vão ficar de fora. Bom, uma vez isso acontecer, não há problemas. O problema passa a ser quando isso se torna algo repetitivo, ou seja, toda aula, cada encontro, sempre há um privilégio para os mais habilidosos e uma punição para os menos habilidosos. A pergunta óbvia, que qualquer pessoa inteligente faria, é, como é que os menos habilidosos vão se desenvolver se é retirado deles a chance de praticar, é retirado deles a chance de aprender? Então, no fundo, eu estou fazendo um modelo pedagógico que tende a punir todos os menos habilidosos ad eternum. Só que o problema disso é que o aluno que é preferido, que ele vai ficando de fora, em algum momento, ele enche o saco, ele fala, porra, nem vou mais lá, não quero mais participar porque eu já sei que aquele professor ou aquela professora vai dar preferência para aquele ou aquela aluna mais habilidoso, ou habilidosa e eu vou ficar de fora. Então, por que eu vou lá me sujeitar a querer participar de algo que eu já sei que eu vou ficar de fora porque eu não tenho habilidade esperada? Então, vejo que numa escolinha de treinamento, isso até faria algum sentido, mas numa escola cujo princípio é dar autonomia, permitir com que o aluno se desenvolva em cada momento da escola, imagina o professor de matemática ou de língua portuguesa e fala assim, olha, quem já sabe escrever e ler vai ficar na aula. Quem não sabe ler e escrever, por favor, fique ali de lado. Ou na matemática, o aluno que já sabe fazer tabuada, sabe fazer conta, vem para cá, participa da aula. O aluno que não sabe, fica ali de lado. Não faz o menor sentido isso, ou na história, ou na biologia, ou na química, na física. É um contrassenso pedagógico. Ora, se isso vale na aula de inglês, um aluno já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, às vezes tem os pais que falam inglês, ele tem uma habilidade desenvolvida no ambiente cultural. Aí chega para a aula, a professora pergunta, quem sabe falar melhor inglês, esses vão participar da aula. Aqueles que não sabem nada vão ficar de fora. Quando é que esse aluno que não sabe inglês vai aprender inglês se a professora ou o professor não os auxilia a aprender aquilo. Então, olhando agora para a educação física, vocês percebem agora que não faz o menor sentido, do ponto de vista do desenvolvimento pedagógico no ambiente escolar, que um professor ou uma professora de educação física valorize apenas os mais habilidosos. Porque isso não faz o menor sentido em qualquer área. qualquer modelo, qualquer escola que se diga uma boa escola, ela tem que ser capaz de trazer aqueles que têm menos habilidades para eles ganharem mais habilidades. Isso é óbvio. Então, se eu percebo, se eu sou novamente, se eu sou convidado para avaliar o trabalho de um professor ou de uma professora e eu percebo que ele privilegia só os melhores, de cara, já comigo, certamente seria reprovado. Porque esse princípio não é sustentável, ele não faz o menor sentido em qualquer outra matéria e tampouco na própria educação física. Ou seja, uma aula boa certamente não deixaria ninguém de fora. Se eu tenho 40 alunos, os 40 alunos de alguma maneira vão participar das atividades como um todo. o índice de fracasso profissional na educação física é quando você tem uma turma e uma parte dessa turma não participa de nada. Como, às vezes, é impossível você colocar todo mundo na quadra porque a dinâmica ali pensada ela permite a participação de somente uma parte deles. Então, se eu vou lá hoje, hoje é sexta-feira e identifico que João, Maria, José e Pedro estão de fora, não teria um problema. o problema passa a ser se eu for na próxima sexta-feira e ver os mesmos indivíduos de fora de novo e na outra de novo. Aí é um problema pedagógico que atesta a incompetência de quem está ali na função do docente. Porque um professor de inglês jamais poderia, em hipótese alguma, excluir o menos habilidoso. A mesma coisa na língua portuguesa, na matemática, na química, na física, um bom professor teria estratégias de trazer esse menos habilidoso ou menos habilidosa para participar das aulas, pensando estratégias minimamente inteligentes para que ele se sinta incluído. Então, esse processo de acompanhamento das etapas avaliativas, ele tem que permitir que você vá considerando e repensando para que ninguém fique para trás. Porque, no Brasil, lamentavelmente, nós temos um modelo pedagógico instituído nas escolas que vai deixando uma boa parte dos seus estudantes para trás. Vai abandonando eles, deixando eles ao próprio Léo. Ou seja, sem conseguir atingir a meta que foi anunciada dentro do projeto pedagógico da escola. Só que nós temos que ver como é que o Brasil vai se desenvolver, vai se tornar um país do primeiro mundo se uma grande parte da população está sendo deixada no caminho. É impossível. Uma boa escola, no meu entender, é uma escola que consegue se recuperar, trazer aqueles alunos que não têm um bom desempenho para que eles consigam ter um desempenho, pelo menos, um desempenho suficiente. sem penalizar, sem humilhar, sem maltratar ou até incentivar o abandono por aqueles que às vezes até ele tem uma habilidade, ele é bom aluno, mas por problemas pessoais, psicológicos, sei lá, ele está numa maré ruim, ele está desconfiado de si mesmo, ele acha que ele não tem condições e ele começa a se sabotar. Então, um bom professor ou uma professora percebe o auto-sabotamento daquele ou daquela aluna e pensa estratégias para tentar contornar isso e trazer ele para a aula, de maneira que ele pode até não ter participado de uma ou de duas aulas, mas depois ele volta e você, ao trazê-lo para o convívio, você consegue superar até mesmo as dificuldades que ele tem de ordem pessoal. Então, pense no gordinho, né? O gordinho está lá, ele fala, pô, eu sou gordinho, eu não tenho o mesmo desempenho físico que os outros, eu não consigo correr igual, eu não consigo saltar igual, eu não consigo fazer nada igual aos outros. Então, um professor punitivo, tradicional, ele fala, não, você é gordinho, você está de fora, porque você não tem as habilidades que eu desejo, você não tem desempenho físico, você, enfim, é um gordinho, então fica de fora. Aí o outro que usa óculos, você, por usar óculos, não tem jeito, as atividades aqui não tem como usar o óculos, então você fica de fora. Aí pega lá o baixinho, mesmo agora, nós precisamos aqui de uma pessoa com uma certa estatura, você é muito baixinho, então fica de fora. Aí pega, sabe, quando você olha o hall de pessoas que vão sendo excluídas nas aulas de educação física, a gente fica assustado, porque deficiente físico, os menos habilidosos, os mais gordinhos, os que usam óculos, os que têm vergonha, todos vão ficando de fora. E eu acho bem difícil pensar que porque você está mais gordinho ou porque você está com o seu desempenho físico não é tão bom, você vai ser excluído de uma aula de química, de física ou qualquer coisa que o vale. Mas na educação física, de maneira lamentável, isso, de certa maneira, está consagrado. E às vezes não está consagrado pelo professor, está consagrado pela cultura que foi construída ao longo de décadas dentro da educação física. Então, a pessoa que é gordinha, que, ao meu ver, é a que mais precisa de ajuda, é a que mais precisa de apoio, é a que mais precisa de incentivo, é, às vezes, a primeira a ser descartada porque o modelo instituído, o modelo pedagógico instituído para as aulas de educação física é de desvalorização daqueles que não têm um bom desempenho esportivo. E isso, para mim, já denuncia que nós, se eu fosse, então, como eu falei para vocês, o dono de uma escola, se eu percebo que o modelo instituído por você é o modelo excludente, eu já diria, você não serve para mim na escola, porque nessa escola que eu quero montar, eu quero um modelo inclusivo, eu quero um modelo que ninguém fique para trás, nem o deficiente, nem o gordinho, nem o baixinho, nem a pessoa que tem menos habilidade, nem o que usa óculos ou que não enxerga direito, ninguém. uma boa escola, uma escola pensando para frente, é uma escola que todo mundo está envolvido, todo mundo participa no limite de cada um. Eu não quero comparar um com o outro, mas eu quero que todo mundo se envolva, todo mundo participe. Enfim, então, esse ponto 4 tem a ver com esses critérios, ou esses princípios extremamente significativos. Alguma pergunta até aqui? Porque aí eu vou para o quinto. Bom, o quinto ponto é o nivelamento entre os estudantes. Como você pretende agir quando nós temos turmas, dentro da turma, pessoas com graus de desenvolvimento ou de habilidades corporais assimétricas? Então, eu tenho uma pessoa, sei lá, muito alta e uma outra muito baixa. Um muito magro, outro muito gordo. Um que tem uma habilidade incrível e o outro que não sabe bulhufas de nada. Então, como é que você pensa nas aulas esse nivelamento, que é uma tentativa de igualar, não é deixar igual, mas é tentar trazer o que não sabe tanto para o que sabe um pouco mais e o que sabe bem para ele também continuar se desenvolvendo, para ele não perder o incentivo, o estímulo. Então, eu não sei se a palavra nivelamento é uma boa palavra, mas acho que a ideia que importa é tentar criar um desenvolvimento harmônico, uma espécie de todo mundo seguir adiante. Então, numa caminhada na trilha, eu sei que tem alunos que vão ter um desempenho físico ótimo, que caminhar 10, 12 quilômetros para eles é tranquilo. e tem outros que caminhar 2 quilômetros já é muito. Ele não tem, ele é sedentário, ele não gosta de caminhar, etc. Então, como é que eu consigo pensar uma atividade que permita que ambos, o mais habilidoso e o menos habilidoso possam participar dessa atividade? Então, é isso que estou chamando aqui de nivelamento entre os alunos, que é, como eu disse para vocês, sempre vai acontecer numa turma você ter diferenças no grau de desenvolvimento ou de habilidades corporais. Então, como é que você trabalha isso? Então, eu quero montar uma equipe de voleibol ou de futsal ou de dança. Então, como é que você consegue trabalhar todos eles sem que ninguém fique para trás, sem que ninguém se sinta desmotivado e, ao mesmo tempo, todos possam participar? Então, esse ponto do nivelamento entre os alunos tem a ver com o princípio básico. Se eu estou numa escola democrática e eu penso nessa escola democrática num país democrático, eu quero que ninguém fique para trás. Ou, pelo menos, eu desejaria que ninguém fosse excluído nesse país, que ninguém fosse abandonado, ninguém fosse descartado. Então, esse papo, se você não está feliz, vai para Cuba, etc., ele é papo de quem pensa uma sociedade excludente. Ah, se você não gosta daqui, vai embora. Ah, se você não gosta da UFA, então, rapa fora. Se você não gosta dessa escola, vai-te embora. A ideia é da expulsão, do que chamaríamos de refugiados. lá na Síria, Ucrânia, entre outros países, todos aqueles que, olha, não querem isso, então, se manda. E se vocês não vão por vocês mesmos, vocês vão porque eu estou mandando vocês embora e vão expulsando as pessoas. E aí, nós temos uma crise de refugiados no mundo todo, em vários países, inclusive dentro do Brasil. Se a gente pensar que existem aqui pessoas que vieram da África, que vieram dos países latinos e estão tentando uma vida melhor aqui, e ao chegarem no Brasil, elas são humilhadas, são tratadas como alguém sem importância, às vezes até é negado a elas emprego, é negado a elas comida, teto, etc. Nós estamos falando de um país extremamente excludente, um país que não quer receber ninguém de lugar nenhum. E aí, alguém vai falar mas o bom mesmo seria ir morar nos Estados Unidos ou morar na Europa. Ora, como é que você acredita que você vai morar num outro país se aqui no seu próprio país você defende a bandeira da exclusão? Por que você acha que lá na Europa ou nos Estados Unidos eles também não vão agir da mesma maneira que você age aqui no nosso país? então um planeta melhor é um planeta que todo mundo poderia transitar entre um país e outro sem grandes problemas. E o que a gente tem visto pelo mundo é levantamento de muros. Mesmo nas casas hoje, antigamente quando eu era criança, as casas tinham muros baixos. Hoje não, hoje não só os muros são altos como em cima desses muros tem cerca elétrica, tem aquela negócio lá que corta dando a entender que as casas se tornaram uma espécie de prisão. Então isso é indicativo, quando a gente tira uma foto das ruas daqui das cidades e manda para colegas de outros lugares e não acreditam e falam mas o que está acontecendo? Vocês estão em guerra? Vocês estão odeiam uns aos outros? Tem gente que tem arma arma de fogo em casa. E aí a coisa enfim isso diz muito sobre uma sociedade uma sociedade em que as pessoas levantam os muros mal conversam com os vizinhos interagem pouco como comunidade você vai ver o que? Muitas igrejas e muitas farmácias porque é uma espécie de adoecimento espiritual e corporal aliás há quem brinque se você quer saber se uma cidade tem boa qualidade de vida observe se tem muitas farmácias e muitas igrejas se tiver muitas igrejas e muitas farmácias é porque ali nós temos uma doença instalada que uma sociedade saudável certamente não teria necessidade de tantas coisas assim nem hospitais nem farmácias e muito menos de igrejas porque as pessoas conseguem lidar com seus problemas de alguma maneira mais equilibrada mas quando as pessoas não têm elas precisam de espaços terapêuticos espaços de cuidado e aí esses índices de menos escolas menos quadras menos parques menos praças públicas e mais igrejas mais farmácias mais clínicas e hospitais é índice nessa brincadeira que eu estou fazendo de qualidade de vida de qualquer espaço assim como espaços verdes uma cidade saudável é uma cidade que tem muitas árvores muitos espaços de convívio e uma cidade doente pegando essa paródia é uma cidade que você quase não vê praça quase você não vê parque quase você não vê área verde em que a vida ela está confinada no máximo ao espaço interno das casas e não tem espaços comuns onde as pessoas possam frequentar e ali começar também a lidar com a diversidade lidar com as diferenças lidar com o que é heterogêneo e aí uma sociedade saudável é uma sociedade que permite esse convívio permite a diferença de ideias diferença de posições políticas religiosas sexuais entre outras coisas então uma sociedade saudável é uma sociedade diversa e uma sociedade doente geralmente é uma sociedade muito monótona sem muitas alternativas não sei até onde isso pode ser um critério mas eu acho que é algo pra gente pensar aí mesma coisa então em relação ao nivelamento dos alunos então embora os alunos tenham diferenças entre eles o que você pretende desenvolver como uma aprendizagem pros alunos precisa ser compreendido por todos então eu quero propor que todos eles sejam capazes de fazer um salto em altura e caindo no colchão então ainda que possa ter diferença entre todos os alunos é de se esperar que ao final da atividade todos eles consigam realizar o salto em altura ou salto em distância ou no caso da natação eles consigam saltar do ponto inicial de ponta na água entre outras coisas ainda que cada um tenha suas características cada um tenha o seu desempenho mas a expectativa de que todos consigam realizar aquela atividade é algo que é inerente à atividade pedagógica e aí como eu disse para vocês e como é que você vai lidar quando há uma diferença muito grande entre os alunos entre os mais e menos habilidosos entre os mais com desenvolvimento corporal pleno daqueles que não tem especialmente quando você está lidando com aquela segunda fase do estirão que acontece na juventude especialmente no início da adolescência você vai ter um menino de 10 anos ou 12 anos que já tem 1,80m e vai ter um outro que é da mesma idade com 1,40m e aí como é que isso vai pensar isso vai dar basquete querer que eles disputem de igual para igual então tem que pensar essas assimetrias e como que você vai equilibrar as assimetrias dentro das propostas que você faz se a gente pensa o modelo esportivo ele infelizmente ele é ruim para a escola porque ele não considera essas fases que todos nós estamos sujeitos então se você pega um garoto ou uma garota que já se desenvolveu plenamente de um outro que não desenvolveu plenamente vai ter um resultado desigual seja no caso salto de altura eu coloco lá passagem sobre barreira eu coloco um método de barreira ora um aluno que já tem uma altura tal e uma uma complexão física mais desenvolvida ele vai conseguir fazer isso sem dificuldade mas você pega um garoto ou uma garota que ainda não se desenvolveu muscularmente corporalmente nem de altura um método de altura para ele é muito mas o professor tosco desculpem essa expressão ele não observa isso ele é incapaz de perceber que nem todos os meninos e todas as meninas tem o desenvolvimento exatamente igual e aí isso é índice ao meu ver de incompetência pedagógica o cara pode ser um bom treinador mas como professor ou professora ele é péssimo porque ele não considera essa assimetria seja em termos corporais em termos de habilidades ou mesmo psicológica eu tenho uma sobrinha que tem 12 anos de idade ela deve ter quase 1,80m ela é muito grande só que mentalmente ela o desenvolvimento dela não é não é o desenvolvimento de uma garota adulta então ela tem um corpo grande e ao mesmo tempo ela tem a mentalidade infantil então ela tem medo ela tem inseguranças e muitas vezes ela sofre uma espécie de bullying entre aspas pedagógico porque as pessoas olham para ela e acham que ela tem que saber porque ela é maior porque ela é mais grande enfim tudo estaria a favor dela e na verdade ela está ela precisa o cérebro dela a inteligência emocional dela precisa acompanhar o desenvolvimento corporal dela e isso é um problema quando você lida com um professor ou uma professora incompetente ele é incapaz de perceber esses elementos que uma coisa é o desenvolvimento físico aquilo que é aparente e outra coisa é o desenvolvimento mental e às vezes você tem um garoto uma garota que às vezes nem atingiu a plenitude do desenvolvimento físico mas já está mais maduro já está mais atento emocionalmente já está muito mais preparado do que outros e aprender a lidar com essas assimetrias não só a simetria visível mas a simetria que você não vê mas que está ali presente também precisa compor o que eu estou chamando aqui de um modelo pedagógico a ser instituído na escola um bom professor ou uma boa professora teria condições de dizer algo a respeito desse dessa proposta de como você vai estabelecer uma espécie de nivelamento que é trazer os menos habilidosos para uma habilidade maior e os mais habilidosos para que eles também não sejam inibidos de continuarem a se desenvolver bom com isso a gente vai para o último ponto e eu também já estou no final da minha garganta aqui então por último aqui vocês devem escolher uma abordagem pedagógica que oriente todas as suas atividades bem como definir quais são os princípios educativos que deverão ser priorizados então aqui nas abordagens pedagógicas nós temos várias delas né então crítico-superadora crítico-emancipatória abordagem abordagem desenvolvimentista abordagem sistêmica abordagem como é que eu vou chamar acho que desenvolvimentista que eu já falei construtivista então são várias abordagens então pelo menos uma delas você deve incorporar como um modelo que vai orientar as suas escolhas pedagógicas então se você pega a abordagem construtivista ela tem todo um princípio que orienta as aulas de educação físico dentro desse princípio se você pega a abordagem crítico-emancipatória é a mesma coisa se você pega a abordagem crítico-superadora é a mesma coisa abordagem desenvolvimentista é a mesma coisa então ao fazer a escolha por um tipo de abordagem todas as atividades que vão decorrer disso estariam então orientadas dentro dessa abordagem e aqui vocês vão ter liberdade de escolher qual é a abordagem pedagógica na educação física que orienta a sua prática e para isso vocês precisam clarear mentalmente o que é que vocês estão pensando como modelo a ser instituído e aí havendo dúvidas eu volto a explicar volto a clarear um pouco mais esse item esse slide o quinto ponto digamos assim ele é decorrência do ponto anterior do último ponto anterior que eu pergunto aqui aqui vocês devem escolher uma abordagem que oriente todas as atividades bem como definir quais princípios educativos deverão ser priorizados então esse último ponto ele vai ser mais destrinchado nesse quinto que são os saberes e assuntos que serão desenvolvidos nas suas aulas você sabe a escola ela digamos assim regularmente na escola básica gira em torno de 12 anos de existência do ensino fundamental ao ensino médio se a gente incluir o ensino infantil a gente pode chegar até 15 anos então são entre 12 e 15 anos da vida de um sujeito que ele passará no ambiente escolar tem algumas escolas que já pegam todo esse período na mesma escola então a criança chega lá no ensino infantil vai para o ensino fundamental 1 fundamental 2 e chega no ensino médio e tem lugares que você vai ter que fazer isso separado então a escola infantil é uma a escola do ensino fundamental 1 é outra do ensino fundamental 2 é outra e do ensino médio é outra independente disso seja uma escola ou mais escolas todas elas precisam organizar os conteúdos organizar os seus assuntos para desenvolver para ajudar a desenvolver plenamente os seus seus alunos então se nós pensarmos que uma criança chega no ensino infantil aos 3 anos de idade e vai concluir o ensino médio lá para os 17 anos então nós vamos ter ao longo dessa jornada independente de ser o mesmo professor ou a mesma escola etapas que ele precisa cumprir e às vezes você vai participar da vida desse aluno dessa aluna uma fase somente ou no ensino infantil ou no ensino fundamental ou no ensino fundamental 2 ou no ensino médio independente disso você tem que ter uma visão muito clara para você como professor ou professora é o que você pretende desenvolver para cada uma dessas etapas geralmente quem atua no ensino infantil já tem muito claro o como deve ser o desenvolvimento infantil naquele período escolar que vai lá digamos vai dos 3 aos 5 anos exemplo né quem trabalha no ensino fundamental 1 já sabe que vai pegar crianças entre 6 6 anos e 10 anos então ela tem que ter uma clareza né que criança é essa quais são as necessidades quais são as etapas né do desenvolvimento cognitivo desenvolvimento motor desenvolvimento emocional que aquela fase da vida ela implica quem vai dar aula no ensino fundamental 2 vai pegar ali entre 11 11, 14 11, 15 anos às vezes né dependendo da circunstância né 10 anos às vezes né então e o ensino médio vai ali entre 15 e 17 anos né então cada etapa dessa é diferente um garoto de 10 anos é diferente de uma criança de 5 e mais diferente ainda de um garoto ou uma garota de 15 então embora todos eles pareçam de alguma medida tem uma série de diferenças que está colocado para cada etapa da vida cada período escolar e portanto cada fase do desenvolvimento dessas crianças e um bom professor uma boa professora precisa ter claro isso eu posso até não dar aula para o mesmo indivíduo durante os 12, 15 anos de vida dele mas todo garoto toda garota quando chega nas minhas mãos eu tenho que embora não conheça individualmente a ele ou a ela eu tenho que ter mais ou menos uma clareza de quem eu estou lidando eu estou lidando com crianças entre 3 e 5 anos de idade eu preciso ter clareza o que é uma criança de 3 a 5 anos de idade inclusive perceber que há uma diferença entre os 3 os 4 e os 5 anos embora sejam todas alunas do ensino infantil há uma diferença qualitativa delas o que uma criança de 3 anos consegue fazer é diferente do que a de 4 ou a de 5 faz e como professor ou professora eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça para pensar as atividades que eu vou propor para cada uma delas por isso que eu penso que nesse nesse modelo do programa educacional a gente tem que pensar por fases ou é a fase infantil ou é a fase a primeira fase do início da infância digamos assim ou do ensino fundamental 1 ou a segunda fase dos 10 aos 13 14 anos ou a última fase de formação que é o ensino médio e aí para cada uma delas tem todo um estudo do ponto de vista psicológico do ponto de vista do fisiológico do desenvolvimento emocional social afetivo cognitivo então para isso eu preciso ter essas ideias mais ou menos orientadoras para eu poder propor aulas propor conteúdos para essas fases não adianta eu querer cobrar de uma criança de 3 anos de idade habilidades que ela só vai conseguir ter plenamente aos 7 e não adianta eu querer propor uma habilidade que é própria para os 5 anos de idade para meninos e meninas de 13 então tem exigências que são adequadas para cada fase da vida então eu preciso ter isso mais ou menos claro na cabeça para eu não subestimar propor algo que todos conseguem fazer com facilidade e portanto não há nenhum desafio para eles ou superestimar que é colocar um desafio tão grande que ele vai se frustrar ele ou ela não vai conseguir realizar então se eu ponho por exemplo o desafio para vocês de fazerem um salto sobre o cavalo da ginástica artística quem dos garotos e garotas da escola seria capaz de sair correndo e dar um salto com vários giros no ar até cair em pé do outro lado eu não posso propor coisas que estão muito aquém muito aliás muito além do que eles são capazes de realizar mas também não faz sentido eu falar olha está aqui um objeto no chão e eu quero que você salte por cima dele para garotos de 15 anos de idade isso aí chega a ser ridículo então as atividades que vão sendo propostas elas tem que ser colocar desafios possíveis para cada fase da vida do sujeito e eu não posso nem ir de mais e nem ir de menos eu tenho que ir exatamente na medida que eu tenho que acompanhar as etapas do desenvolvimento de cada menino e cada menina nem criar condições para ele se frustrar no sentido de que ele falasse é um fracasso eu jamais vou conseguir realizar isso e nem ter a falsa sensação de que qualquer coisa que o professor ou a professora ofereça eu consigo fazer bem porque eu sou melhor eu sou bonzão etc não dá você tem que achar o ponto de equilíbrio entre o desafio que o indivíduo vai colocar para si e também a capacidade de se realizar porque é muito bacana a educação física nesse sentido porque isso que eu falo sempre a educação física talvez seja a área mais legal de todas porque você nas aulas de educação física você tem um acúmulo de resultados com satisfação não na mão de um mau professor de uma professora incompetente mas na mão de uma pessoa muito comprometida responsável e ciente da importância do seu trabalho a chance de um menino ou de uma menina de ir para as aulas de educação física e satisfazer os seus anseios conseguir realizar algo é muito concreto então você pega um garoto que nunca jogou vôleibol e você desempenha todas as técnicas mínimas necessárias para que ele consiga jogar o vôleibol quando ele consegue aprender a jogar aquilo transmite para ele ou para ela uma sensação de realização isso é importante na vida na nossa vida conseguir realizar coisas então jogar as modalidades esportivas participar delas dançar correr lutar brincar são todas atividades extremamente prazerosas e satisfatórias e nós da educação física precisamos saber lidar com isso entre a satisfação plena e o desafio que tem que ser exigido para cada sujeito não faz o menor sentido por exemplo eu pegar vocês que são universitários e colocar um desafio que é próprio de garotos e garotas lá dos 10 anos de idade porque aí vocês vão ter uma falsa sensação de realização vocês vão ter ah o professor pediu isso eu consegui realizar mas isso é muito abaixo do que se esperaria para jovens universitários então eu preciso pensar atividades que realmente desafiem vocês portanto eu não posso nem superestimar e nem subestimar esse desafio do programa educacional é um desafio que cada um de vocês está percebendo quer ser professor quer ser professora então comece em princípio pensando como é ser professor e ser professora mas agora vocês não precisam ir para a sala de aula e assumir de fato uma turma agora é a hora de vocês irem para o papel somar as suas leituras somar as experiências que vocês acumularam somar as aulas que vocês estão recebendo somar as tuas reflexões os teus pensamentos e tudo isso culminar num trabalho final que eu estou chamando aqui de programa educacional onde você vai demonstrar tudo o que você conseguiu aprender ou não aprender né isso também vai ficar claro no programa educacional imagino que um bom programa educacional vai explicitar plenamente aquilo que você consegue projetar de melhor né nas aulas de educação física assim como numa casa pegando a metáfora da arquitetura eu posso não conseguir realizar casas dos meus sonhos porque ela tem ela implica em gastos e dinheiro etc mas eu consigo dentro dos meus limites projetar no papel desenhando ou montando pensando os espaços o que que gostaria eu consigo projetar ali tudo aquilo que eu gostaria que tivesse na minha casa ou na casa dos meus sonhos ainda que eu saiba que há uma diferença entre aquilo que eu consegui projetar no papel e a realidade concreta então entre essa escola a escola dos sonhos digamos assim e a escola real ainda há uma grande diferença o que eu estou desafiando vocês é projetem né coloquem no programa educacional esse projeto de escola que vocês gostariam que ela fosse ela acontecesse que ela se realizasse e aí mediante isso a gente vai conversar a gente vai pensar juntos as possibilidades ou as impossibilidades da execução dessas ideias todas né e aí eu penso que os bons alunos os bons as boas alunas serão capazes de colocar né de se desafiar mediante cada um dos itens que eu estou aqui provocando vocês a pensarem escreverem a respeito e investigarem lerem a respeito de cada pra compor né porque vocês não conseguem extrair tudo isso só da sua cabeça vai precisar de subsídios vai precisar pesquisar vai precisar ler só vai precisar abastecer né buscando fontes confiáveis de informação pra que você possa organizar esse programa educacional porque se alguém for tentar fazer esse programa educacional sem consultar uma bibliografia básica a chance de frustração é enorme porque primeiro é um desafio enorme pra quem não estuda e pra quem está estudando é um desafio importante porque afinal de contas é o primeiro esboço né de uma escola que você gostaria que existisse e que vai esbarrar em várias dificuldades por isso que eu recomendo que vocês já vão amadurecendo isso né já vão pensando e se possível já comecem a rascunhar os elementos do programa educacional e aí na data específica vocês só vão materializar vocês vão ou seja vão estudando vão lendo quando vocês estão estudando os textos ou assistindo os vídeos que eu proponho na disciplina já vai extraindo dali elementos pra abastecer o programa educacional que você tem a incumbência de realizar ao final da disciplina não dá pra dissociar ou seja eu faço as atividades aqui e depois que eu vou fazer lá não as coisas estão imbricadas elas estão intimamente ligadas mas ainda mais com as outras disciplinas que vocês vêm estudando que vocês estão cumprindo também com as disciplinas que vocês já cumpriram no semestre passado e também dos materiais que vocês encontram pela internet pelos sites pelas redes sociais na medida que vocês vão também ou conversando com profissionais da área ou conversando com colegas do curso então vocês vão dialogando entre vocês pra ir amadurecendo esse grande projeto que eu chamo aqui de um grande esboço de uma escola que talvez possa ser utópica mas pode ser que ela seja possível assim como a universidade a universidade que eu trabalho não é a universidade dos meus sonhos mas eu sou capaz dentro dos meus limites de projetar uma série de aspectos que se eu tivesse a oportunidade eu alteraria a começar por essa eu jamais iria submeter os meus empregados os professores funcionários a se contaminarem e pegarem covid e a ponto de morrer porque só porque eu quero eu iria pelo menos esperar ao final desse ano já deixaria muito claro pra todos e todas falar olha quem quiser voltar pras aulas presenciais agora fique à vontade é facultativo aluno ou professor que queira voltar agora fique à vontade pra escolher mas obrigatoriamente nós só retornaremos as aulas a partir do ano que vem e aí deixar isso muito claro tranquilo e aí o professor quer voltar às aulas agora alunos querem voltar às aulas agora eles vão conversando entre si é como a gente vai fazer isso porque assim você permitiria um grau de liberdade extremamente interessante pra todos né às vezes tem alunos que não aguentam mais ficar em casa eles querem ter aula aula presencial e tem professor a mesma coisa tem professor pra mim pra minha disciplina eu preciso ir pra universidade eu tenho laboratório eu tenho equipamentos só ali que eu vou conseguir atender plenamente o que eu espero ok como é que você vai fazer isso você vai pôr 40 alunos ao mesmo tempo você vai pôr de 10 em 10 como é que você vai fazer isso então essa é um pouco a proposta né que tá colocado pra nós e é assim que eu penso que a universidade poderia também se organizar então se vocês tiverem dúvidas sobre o que já foi dito nesse e nos encontros passados reservem tudo pra semana que vem que vai ser o último encontro sobre o programa educacional que nós vamos fazer tá bom eu espero pelo menos encerrar a semana que vem porque os tópicos que vem na semana que vem que é o tópico 5 depois o tópico 6 eu quero fechar né e se for possível eu já vou pro sétimo que aí a conclusão bibliografia é a carta né então o sétimo é tranquilo mas mesmo que eu não consiga chegar até esse ponto 7 8 e 9 é óbvio né a conclusão do trabalho a bibliografia que você utilizou pra consultar todos os materiais pra organizar o programa educacional incluindo os links e tal e a carta aos futuros alunos né então não tem muito segredo então o desafio maior vai ser o quinto e o sexto tópico que eu aí pretendo desenvolver no próximo encontro tá joia então obrigado a presença de vocês e aos que forem depois ouvir essa gravação eu espero que tenha ficado claro e se for necessário também vocês podem escrever pelo Classroom ou para o meu e-mail pra que eu possa enfim explicar melhor mas eu espero que a gravação tenha sido suficiente pra entender tudo isso que nós tratamos até aqui tá bom então muito obrigado tenha um bom final de semana e se cuidem tchau tchau